Fala galera do YouTube, tudo beleza? Fala galerinha, aqui é a Jujuba Gamer na área É gente, e desculpa por não ter mais vídeo, é que caiu a internet Sim, vocês sabem que é a vida fazer o que? É gente, então a gente já tá com a moto da internet Voltou! E gente, a gente pede pra vocês não se inscrevam do canal por causa disso Todo canal já deve ter conseguido isso pelo menos uma vez na vida Né Mel? É Então gente, a gente só veio falar isso Ah gente, um aviso, a gente vai ter mais vídeo de gacha live do que de rosto Do que de vídeos normais, mais vídeos de gacha live Sim, é Ah, sabem o primo Breno, o Breno Gamer no Q2? Uhum Conheci ele nessa foto É, só Ah gente, se inscreve no canal dele Ajudem ele a ter mais inscritos Quanto inscritos ele tem? Não sei Não sei Acho que 11 Gente, aqui é o sonho de ele ser youtuber Então gente, deixem um like lá no canal dele, se inscrevam e ativem o sininho das notificações E é a mesma coisa com o meu canal Então gente, já vão deixando seu like E ele me falou que os vídeos dele ficam ruins por causa que é o aplicativo de gravatela Que os aplicativos de gravatela são bem ruins Então gente, já vão deixando seu like E se inscrevendo no canal E gente, não esqueça de se inscrever no canal da Maria Lopeshater e do Breno Gamer 92 Calma E também apertem o sininho das notificações Pra você não perder nenhum vídeo É gente E tchau O vídeo de Big Gamer saindo